ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. O fim do Fundo Amazônia e o combate às queimadas entram na pauta da Assembleia durante sessão realizada no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Acredito que qualquer corte de recursos seja algo que nós não apoiamos. E em Brasília, Wilson Lima e os demais oito governadores da Amazônia Legal pedem que Bolsonaro aceite a ajuda do G7. Produtores de outros estados e de outras regiões começam a abrir áreas no estado do Amazonas para essa atividade comercial. Ministério Público pede que a Prefeitura retire 55 mil manauenses que vivem em áreas de risco. A dona Raimunda teve que sair porque foi obrigada, né? Porque caiu a metade da... Mas a gente tem medo, mas o que a gente pode fazer? Homem é suspeito de agredir e ameaçar a ex-mulher que se joga de carro em movimento para escapar das agressões. Isso ele ainda veio com o carro para cima, só que um outro carro que estava bem atrás parou e foi quando ele foi embora. E na UFAM, o novo laboratório de robótica que opera drones que ajudam a monitorar eventos climáticos extremos. E o interessante é que todos esses equipamentos aqui podem ajudar no mapeamento de áreas devastadas pelas queimadas da floresta amazônica. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite pra você. Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas participaram de uma sessão plenária no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Em pauta estavam o combate às queimadas na Amazônia e o apoio das Forças Armadas na preservação da floresta. Antes da sessão especial, a Assembleia Itinerante conheceu as instalações do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Os parlamentares viram de perto espécimes da biodiversidade amazônica e comentaram sobre queimadas que devastam principalmente a região sul do Amazonas. Uma floresta de dimensões continentais, onde a gente precisa de um maior aparato, uma maior estrutura, para poder desempenhar o monitoramento e a fiscalização. A polêmica envolvendo cortes milionários ao Fundo Amazônia esteve na pauta de discussões do Legislativo do Amazonas. Desde que foi criado, em 2008, o Fundo Amazônia arrecadou 3,4 bilhões de reais para custear projetos de preservação de florestas, controle e combate ao desmatamento. Os recursos eram provenientes da Noruega e da Alemanha, que anunciaram o fim do investimento em território brasileiro. Acredito que qualquer corte de recursos seja algo que nós não apoiamos. Antes da sessão plenária, os deputados fizeram uma visita ao zoológico, que pertence ao Exército Brasileiro e que é mantido aqui na Amazônia. O momento é de discussão em Brasília, quando os governadores da Amazônia Legal procuram definir estratégias para a proteção da floresta. Os chefes dos executivos de estados das regiões Norte e Centro-Oeste foram recebidos por Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro durou cerca de duas horas e meia e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo federal. Produtores de outros estados e de outras regiões começam a abrir áreas no estado do Amazonas para essa atividade comercial. Jair Bolsonaro disse que pode aceitar a ajuda emergencial do G7, caso o presidente da França retire os insultos contra ele e a ideia de que a internacionalização da Amazônia está em aberto. Nós vamos, se Deus quiser, juntos, achar a solução para isso e que vai dar uma satisfação para o mundo, inclusive. E a gente ainda volta a falar desse assunto no Jornal de hoje. Olha, o número de casas em locais de risco aqui em Manaus é o maior de todo o estado. O Ministério Público do Amazonas determinou que a Prefeitura retire todas as famílias que estão em áreas com alto índice de desabamento. Manaus tem 55 mil pessoas vivendo em locais de risco. Essa área do maozinho está assim há mais de um ano. Do alto, é possível ver casas na beira do barranco. Terezinha mora em uma delas. Lá funciona um mercadinho, única fonte de renda da família. O perigo de desabamento levou os vizinhos dela a deixarem as casas para morar com parentes. A gente tem medo, mas o que a gente pode fazer? O Amazonas tem mais de 130 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Manaus lidera o número de casos com 13.782 pessoas vivendo em locais como este. Com essa situação, o Ministério Público decretou que a Prefeitura retire todas as famílias que estão nessas áreas. Permitiu que as pessoas se colocassem em áreas de risco, ele é obrigado a colocá-las num lugar seguro. Valdemiro teve que sair de casa no Educandos por causa do risco de desabamento. Não tem para onde ir. Ou volta ou fica debaixo da ponte. A Defesa Civil do município alerta que em qualquer situação de risco em residências e em áreas de risco, o morador procure um local seguro e acione a Central de Emergência 199 do órgão para que seja realizado o atendimento de vistoria no local. A presença do homem neste mundo custa caro. Especialistas apontam que em setembro teremos gasto tudo o que o planeta foi capaz de produzir para nos fornecer em um ano. Portanto, vamos entrar na reserva técnica nos três meses subsequentes. As queimadas que assustam a todos nós e ao mundo são apenas um item nessa exploração que o ser humano faz do meio ambiente. Mas nada nesse planeta é tão certo quanto a lei do retorno. Está aí os 55 mil manauenses, como nos mostrou a Samara Maciel, vivendo em áreas de risco. A morte para eles não é uma questão de ecologia, senhores. É uma questão de tempo. Então, é prioridade. Ou investimos para cuidar melhor da nossa casa comum, ou iremos enfrentar a fúria de nossa mãe terra na forma de eventos climáticos extremos. Esse é o nosso dilema. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo, com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a Polícia Civil prendeu mais um envolvido no latrocínio do empresário Ian Fonseca em julho deste ano. O suspeito estava foragido e teria cometido pelo menos mais três assaltos durante esse tempo. Eduardo da Costa, de 24 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é o segundo suspeito de roubar e matar o empresário Ian Victor Fonseca Rios, no dia 29 de julho, no bairro Dom Pedro. Quem efetou o disparo foi o Eduardo. Foram cinco disparos. Segundo a polícia, Eduardo já responde por cinco inquéritos policiais e cerca de dez boletins de ocorrência. Durante o período em que esteve foragido, ele ainda cometeu mais três assaltos pela cidade. Além disso, ele comandava uma boca de fumo na zona sul de Manaus. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, vem praticando roubos há muitos anos, roubos e furtos. E na Oiti... Eduardo vai responder por latrocínio e tentativa de latrocínio. A polícia captura bandidos que faziam arrastões em bairros de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. O motorista teve um carro roubado no Monte das Oliveiras, na Zona Norte, quando ia atender a um chamado feito por aplicativos. Ao chegar no endereço, ele foi rendido por três homens que usaram o carro para fazer arrastões. Durante a ação criminosa, os bandidos furaram uma barreira policial, foram perseguidos e acabaram batendo o carro. Os três foram presos. Em um shopping da Zona Norte de Manaus, uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança roubando uma bermuda de uma loja de roupas. A intenção dela era dar de presente ao namorado. De posse das imagens, a polícia conseguiu dar voz de prisão à infratora. E um homem de 22 anos foi preso depois de cometer arrastões com um carro roubado na Zona Centro-Oeste. Um comparsa dele fugiu. O veículo roubado no dia 16 deste mês ficou danificado. Está à disposição da proprietária no 12º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Centro-Sul. E veja a seguir. Monitoramento das queimadas no Amazonas ganha reforço do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Amazonas. Uma tecnologia capaz de registrar em tempo real o que acontece no meio da floresta amazônica. Agora são 18 horas e 31 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já.